Os mais de 5 mil eleitores do município catarinense de Petrolândia, localizado no Alto Vale do Itajaí, vão ter que retornar às urnas no dia 13 de junho. Seguindo decisão do Tribunal Regional Eleitoral, os cidadãos vão escolher novamente o prefeito e o vice-prefeito da cidade. O novo pleito ocorrerá porque a chapa mais votada nas eleições municipais de 2020 teve o registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral. Em novembro do ano passado, Déio do PP e Selmo do PSD foram eleitos prefeito e vice-prefeito de Petrolândia, com 2.327 votos. Mas a chapa deixou de apresentar dentro do prazo um dos documentos estabelecidos pela legislação e não pôde assumir. Para o novo pleito, em 13 de junho, três chapas apresentaram candidaturas. As regras para a nova eleição em Petrolândia foram aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Todo o processo será acompanhado de perto por autoridades internacionais da ONG Transparência Eleitoral e da Conferência Americana de Organismos Eleitorais pela Transparência Eleitoral. Eles farão parte do evento Integridade Eleitoral – Observação das Eleições Suplementares de Petrolândia, promovido pela Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina, vinculada ao TRE. Legenda Adriana Zanotto